A Curva do Amor de Nuno Miguel Moraes Existem lugares límpidos, formidáveis corpos de imperfeito silêncio, rabiscos fervorosos de alma, carne, a autofagia do esplendor, o ventre úmido, fortaleza de candura inaudível, ou o vento de luas despidas, mulheres graves das paixões subduosas, no mar, a desolação dos cefalóptos feitos deuses apáticos, como homens exaustos na busca de um amor nascido. Uma boca escarlate, maçã pecado, ou apenas um gesto das moções, regressam amantes possuídos, como pérolas noturnas cobrindo seios, cândidos de urbes agora adormecidas. Obrigado. Obrigado.